Próxima estação, Next Station, Cé, acesso a linha 1, Azul, Excesso Line 1 Blue, desembarque pelo lado esquerdo. A moldura, o desenho da arquia, vou colocar a moldura e vou filmar tudo, e vou filmar. E aí galera, beleza? Curte aí, compartilha este vídeo aí, para incentivar os artistas e os desenhistas, beleza? Então vamos lá. Vou correr, já estou atrasado, vou correr. Não dá para entender nada aí, não dá para entender nada essa arte aí. O cara fez a arte do teto, está olhando aqui, não dá para entender nada, mas vou mostrar para vocês agora a mágica, beleza? Olha aí, é isso mesmo, refletiu no cromado, que é o cromado que reflete a imagem do teto, nesse cromado aí, perfeito. O meu amigo que está fazendo a moldura, vou colocar a foto do cliente, tem a cara de perigoso, de brabo, mas não é brabo não, fica tranquilo. Só... Vai conseguir o trabalho de chinelo, vai conseguir. Pregado. Já sei desenhar, mas não sei fazer o que ele fez aí, ó. O que ele tinha quebrado o vidro aí em dez pedaços. Vai, Corinthians! Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha, ela chorou. Esse é o que faz o artista continuar fazendo o seu trabalho, entendeu? Tadinha, ela ficou tão emocionada. Mas é isso aí, gente Espero que vocês gostaram do vídeo aí Curte, compartilhe E até o próximo Valeu, tchau, tchau Tá nas suas mãos esse canal Tá bom? Vai, clica Não tenha medo Não vai dar mais um choque Ah, desculpa Você já é inscrito Desculpa aí, não sabia Mas se não for Não tem jeito Tem que clicar aqui Clica nessa carinha aqui Clica nela Deixa Deus te usar Meu querido